Vem me amar Vem me amar, te quero Mas eu já não quero seu amor Vem me amar, te quero Mas eu já não quero seu amor Eu tentei te conquistar Eu tentei ganhar seu beijo Eu fiz o céu se tornar uma De paixões e de desejos Você fez meu sorriso chorar Maltratou meu amor E agora vem pedindo pra que eu volte a te amar É triste lhe dizer, mas decidi te deixar Tentei te dar amor, carinho e paixão Você não quis, agora fique com a solidão Eu já não quero te amar Lamento, mas não vou voltar Lamento, mas não vou Pra eu te amar demais Você sempre brincou E me fez sofrer sem razão Você me fez ver Que o amor também tem seu final Procure entender A minha decisão Mas não sei viver de ilusão Você me fez ver Que o amor também tem seu final Lamento, mas não sei viver de ilusão Você me fez ver Vem me amar, te quero Mas eu já não quero seu amor Vem me amar, te quero Mas eu já não quero seu amor Eu tentei te conquistar Eu tentei ganhar seu beijo Eu fiz o céu se tornar uma De paixões e de desejos Você fez meu sorriso chorar Maltratou meu amor E agora vem pedindo Pra que eu volte a te amar É triste lhe dizer, mas decidi te deixar Tentei te dar amor, carinho e paixão Você não quis agora Fique com a solidão Eu já não quero te amar Lamento, mas não vou voltar Lamento, mas não vou voltar Pra eu te amar demais Você sempre brincou E me fez sofrer sem razão Você me fez ver Que o amor também tem seu final 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 Que o amor também tem seu final